Olá, amigos do YouTube, agora vocês um vídeo no qual eu vou testar uma capinha barata à prova d'água pra iPhone. Tô aqui com o meu iPhone 6S, já coloquei a capinha aqui, eu comprei ela diretamente da China, comprei lá na AliExpress, custou aí mais ou menos uns 10 reais, vou deixar o link aqui na descrição, e eu vou descobrir com vocês se ela funciona ou não. Se não funcionar, eu tomei na jabiraca, ferrou geral. E eu não testei ela antes, eu acabei de colocar ela aqui, mas dá a impressão que fica até que bem vedado sim. Eu não sei se ela protegeria, se ela vai entrar dentro de uma piscina e tal, mas você jogar água no aparelho, eu acredito que ela vai proteger sim. Ela tem aqui embaixo um negocinho que fecha pra você pegar e ter mais segurança, né? Você tem aqui pra fechar embaixo, e você tem aí nas laterais, você fecha normal aí com, simplesmente apertando, sabe? Ele tem ali uma vedação normal dele. Já deixou pegar e tirar aqui do Wi-Fi, né? Pra não ficar notificando, que eu vi que tava notificando o aparelho. E vamos lá, galera. Eu tô com água aqui do lado, vamos ver como é que fica. Ai, meu coração. Eu tô passando mal aqui quase. Eu falo isso pra vocês, viu? Vamos lá. Ai, 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 minha nossa. Ai, eu tô jogando água no meu iPhone, mano. Vamos lá. Olha só. Caraca, moleque, joguei água no meu iPhone, você tá louco? Que agonia que me deu. Isso é uma situação, digamos, que você derrubou água no seu aparelho, derrubou alguma coisa que você tava bebendo no seu iPhone. E uma coisa muito legal dele, dessa capinha, é que ela funciona com Touch ID. Tem muitas que não funcionam, tá? Deixa eu bloquear o aparelho e desbloquear aqui. Não sei se com o meu dedo molhado ele vai ler direito. Talvez ele não vai ler direito. É, vai dar tente de novo. Mas ele funciona, tá? Você pode estar com essa capinha aqui. Deixa eu só enxugar ela. Deixa eu enxugar aqui onde fica ali o leitor. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se vai. Agora leu minha digital. Então ela funciona aqui com o leitor digital. Galera, agora vamos ser hardcore. Vamos jogar ali dentro na... Ai, meu coração. Galera, deixa like aí no vídeo. Se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo diferenciado. Deixa o gostei aí. Tamo junto. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Vou ter que soltar ele ali dentro, cara. Olha, ele tá tudo certinho aqui. Tá? Até ler o meu digital rapidão. Agora tá bem vedado. Por favor, esteja. E é isso aí. Eu vou colocar ali dentro. Pronto. Ele tá submerso na água. Olha lá. Submerso na água. Peguei ele aqui. Funcionando direitinho. Cara, da hora, né? Como eu falei, não é o tipo de capinha que você vai pegar e vai ficar usando aí, sabe? Lá na piscina. Coisa do tipo. Mas sim o tipo de capinha que você vai usar aí pra, sei lá, quando você vai pra praia, por exemplo. Você não quer ter o risco de acabar, sabe? Estragando seu aparelho ou entrando areia. Sabe que quando você vai com o seu celular pra praia, você volta cheio de areia em tudo quanto é frestazinha, sabe? Qualquer parte que pode entrar fica todo sujo depois, né? Então, acho que serve muito bem nesses casos. Pra você ir pra praia. Pra você que é muito descuidado, né? Ou um dia que tá chovendo demais e você acha que vai precisar usar o celular na rua. Então, você coloca essa capinha e fica tranquilo. A capinha, pelo preço dela, é muito boa, mas ela tem algumas partes que demonstram aí fragilidade. Por exemplo, aqui onde fica o leitor, ele tem um plásticozinho, cara, que parece bem frágil. E aqui, na parte de baixo, não passa uma segurança tão grande de que tá vedando tão bem. Vamos tirar o aparelho daqui de dentro? Ver se realmente tá sequinho? Vamos lá, então. Deixa eu tirar aqui a bacia d'água do lado. Beleza. Vamos descobrir agora se tá tudo certinho aqui dentro. Deixa eu pegar e secar. Tive que pegar um paninho, que eu não tinha pensado nisso antes, mas beleza. Vamos secar aqui agora. Só pra não correr o risco da água que tá aqui fora entrar, né? Daí vai ficar parecendo o que tava lá dentro molhado. Beleza. Sequei a maior parte aqui. Ele até sai o som ainda, ó. Porque ele tem uma paradinha aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem pegar aqui, ó. Ele sai o som tudo. Beleza. Beleza. Vamos ver? Ai, meu coracionzito, galera. Ó. Parece que vedou bem mesmo, hein? Bom, vamos descobrir. Vamos dar uma olhada. Galera, galera, galera. Esse aqui é um dos vídeos mais nervosos pra mim até hoje no canal. Sério. Ó. Sequinho aqui dentro. E não é que protege mesmo? Deixa eu ver na frente aqui. Caraca, moleque. Aqui dentro tá seco. Não tem uma gotinha. Galera, garantido aqui pra mim, pelo menos, que não entrou nenhuma gotinha d'água. Funcionou mesmo. Ó, como eu falei pra vocês aqui, esse plásticozinho, ele parece muito frágil. Muito frágil mesmo. Mas isso aqui dá pra você substituir no futuro. Tipo, se estragar, você pode... Daí, claro, às vezes você vai conseguir algum plástico que não dê pra usar o Touch ID. Mas você pode depois, mais tarde, colocar um outro plástico mais resistente aqui, né? Só pra onde tem um botão. Aí você cola. Mas... Direitinho, hein? Gostei. Eu quero ver como é que fica a câmera, se não fica zoado. Galera, eu vou colocar de volta, vou fechar, ó. E não entrou água mesmo, viu? Pra minha surpresa aqui, felicidade, não entrou água. Ó, ele tem essa parte de trás da capinha. Aí eu coloco essa aqui. Aí você fica apertando. No iPhone 6S, que é esse que eu tenho, como ele é um pouquinho mais grosso do que o 6, essa capinha é projetada mais pro 6, né? Mas ela serve pro 6S. Então, no 6S é um pouquinho mais apertado. Esse foi meu medo, sabe? De aqui ele não ficar tão bem vedado. Mas, como vocês viram, ficou. Bom, você aperta bem em todos os lados, bem mesmo. Aí você fecha aqui embaixo bem. E eu quero ver como é que fica a câmera. Quero ver se a câmera funciona numa boa, se não fica embaçada, como é que é. E deixa eu ver aqui alguma coisa de fundo. Não, a câmera funciona numa boa, hein? Legal, maneiro. Eu diria que tá na qualidade normal. Show de bola. Legal mesmo. Deixa eu ver a frontal agora. Olha eu ali. Beleza. Funciona normal, galerinha. Show de bola. Então, tá aí. Essa capinha de 10 reais, mais ou menos, que eu comprei na AliExpress. Lembrando que o link tá aqui embaixo na descrição pra você que quiser comprar ela. Não é um vídeo patrocinado, quem dera se fosse, tá? Inclusive, eu arrisquei aqui. Fui na louca mesmo ver se ia funcionar a capinha. E realmente funciona, não molha. Show de bola. Galera, curtiu o vídeo? Quer que eu traga mais vídeos malucos, testando alguma coisa legal aqui no canal? Não esquece de deixar aquele gostei, hein? Deixa um joinha maroto aí pra ajudar. Compartilha esse vídeo pra mais gente conhecer essa capinha à prova d'água com um preço muito bom. Como eu falei, ela é à prova d'água, mas não vai por confiança demais também. Não vai entrar lá numa piscina funda, uma coisa assim com ela, que eu não sei se ela vai te garantir tanto assim que não vai entrar água, tá? Mas, galera, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Me acompanha lá também, que sempre quando eu compro alguma coisa bacaninha da China, eu sempre posto vídeos, fotos nas minhas redes sociais. Eu já tive outras coisinhas bacanas pra iPhone, pra outros celulares que eu já comprei, que eu postei foto, vídeo no meu Twitter, Facebook e Instagram, que os links estão aqui embaixo na descrição. Me acompanha lá. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí, um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí